Gente, gente, gente se encontraram, meu bem Chega pra Yonara Pois ele tá mudado, eu sei o que ele tem Chega pra Yonara Não se acima, chega perto de mim Eu tanto assim que eu quero ser Eu mesmo não consigo mais outra Não se acima, chega perto de mim Eu tanto assim que eu quero ser Ele quebra um tijolo Com um calcite, não Tente, batendo em você Tente, não sobra nada não Tente, 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 mas cuidado agora Chega pra Yonara O que eu não queria ser esse é que meia hora Fica falhada Eu quero ser, não sei que é perto de mim Eu quero ser assim, eu quero aqui Eu quero ser, não sei que é perto de mim Eu quero ser, não sei que meia hora Fica falhada Eu quero ser, não sei que é perto de mim Eu quero ser assim, eu quero aqui 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 A CIDADE NO BRASIL